70 mil jovens vão fazer um curso de idioma pago pelo Estado. Mil a gente vai selecionar e vai mandar para fazer o intercâmbio. Irão para a Austrália, irão para a Nova Zelândia, irão para o Canadá, irão para a Inglaterra, irão para os Estados Unidos. Passar seis meses lá pegando experiências, compartilhando vivências. No ano que vem a gente já vai ter alunos fazendo o curso de idioma. E daqui a pouco, em 2025, nós vamos ter os primeiros alunos indo para o exterior. Quem vai para o exterior vai chegar aqui cheio de história para contar. Quem vai para o exterior vai visitar um monte de lugar legal, vai ter um monte de amigo fora. E isso é para toda a vida. Agarrem essa oportunidade, não deixem passar. Envolve às vezes privação, envolve. Há tempo que podia estar no lazer, eu vou dedicar o estudo. Vai valer a pena. Sabe por que a gente está bolando aqui o Prontos para o Mundo? Porque a gente sabe que na nossa rede a gente tem talentos. E a gente quer que esses talentos voem. A gente quer que esses talentos conquistem o mundo. Aplausos Aplausos Aplausos